A Operação Pronta Resposta 3 segue forte em atuação na região sudoeste. Ontem, as equipes táticas da Polícia Militar, conhecidas como BOP, fazem frente ao crime organizado, tiveram ação em dois vizinhos. Com informações obtidas pelo setor de inteligência da corporação local, as ações são pontuais em cada região do estado e em cada município que recebe a operação. Aqui na região, o trabalho já começou há alguns dias e segue com foco no tráfico de drogas, contrabando e descaminho.